Alô rapaziada do Batucaí, vamos cantar com o nosso padrinho? Que honra estar com você, Josaminho, pra você, viu meninada? Eu pego e te falei, por favor, não briguem comigo, te avisei Eu sei que sem você minha vida não faz sentido Mas parei, parei com você Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Resistir, faz tempo que eu cansei, mas tá faltando coragem Consegui Agora vem aqui, dizer que vai mudar Dá vontade de rir, não dá pra acreditar Para de fingir que papelão Já me decidi, adeus, paixão O que eu posso fazer, se você não pode dar O amor que eu sonhei, sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem, com sua presença Seu tempo acabou, vai, tchau e pensa O que eu posso fazer, se você não pode dar O amor que eu sonhei, sinto, mas vou te deixar Seu tempo acabou, vai, tchau e pensa Quero ver você aqui bolando no pagode Toda produzida de topinho de regote Minha rodadinha rebolando até o chão Salto plataforma que tremendo o avião Me pousou no meu pagode, me levou até a lua Sonho com você, essa noite toda nua Me chamando de amor, me chamando de paixão Gata você sabe balançar meu coração É do pagode 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 Eu que amarrei nesse sentinho de sambar Nesse teu gigado, no sorriso, no olhar E nessa boca que gracinha dá vontade de beijar Mas eu tô na minha, eu não posso avançar O sinal está fechado e na pista tem radar Não posso, porém, é só andando devagar Devagar, a gente chega onde a gente quer chegar Vou no sapatinho pra poder te conquistar É do pagode É do pagode É do pagode É do pagode Só no pagode É do 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 pagode Respeita essa história maravilhosa Lê, 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 lê Só você tem o meu amor Não tem porque motivo agir assim Só você sabe o meu sabor Não tem porque desconfiar de mim Tá pegando a rota do fim A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Lê, 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 lê Eu não vou me deixar levar Por quê, por quê? Por esse jogo seu de sedução Vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz É você o meu lugar Não tenho outra diretria É melhor você parar Eu quero ser feliz É você o meu lugar Não tenho outra diretria E, lê, 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 É fiel!